Hoje vou comentar sobre a importância da renovação do cafezal e o controle da ferrugem alaranjada. Essa doença é causada pelo fungo Emilea vastatrix e permanece sendo a principal doença que afeta as lavouras de café no mundo todo. A aplicação de fungicidas protetores e sistêmicos é a forma de controle mais difundida entre técnicos e agricultores de todos os níveis tecnológicos. A despeito da importância desse tipo de controle da doença para alcançar os altos rendimentos apresentados na cultura do café, inúmeros casos de perda de eficiência de alguns grupos fungicidas e por consequência de prejuízos econômicos e ambientais têm sido relatados. E esse quadro pode piorar se recomendações básicas não forem adotadas, por exemplo, alternar a escolha de fungicidas ou de suas misturas, aplicar os fungicidas na época e na dose recomendada, garantir à cultura o suprimento adequado de nutrientes e de água, além de complementar a ação desses químicos com outras formas de controle. Novas cultivares de café desenvolvidas pela Epamig em parceria com a Embrapa Café, o FV e o UFLA podem oferecer aos agricultores muitas vantagens em relação às cultivares tradicionais atualmente em uso, que na sua maioria são suscetíveis não só a ferrugem alaranjada, como também a outras doenças e pragas, como o bicho mineiro. Nossa recomendação, portanto, é fazer a renovação gradual das lavouras, substituindo as cultivares tradicionais por outras superiores, mais resistentes e mais produtivas, o que possibilitará ao longo dos anos ganhos econômicos, ambientais e sociais, além da possibilidade de ampliação de mercado. Vamos pensar a respeito? Para mais informações, por favor consulte os pesquisadores da Epamig para conhecer as opções de cultivares disponíveis. Grande abraço a todos, fiquem bem, saúde! Legenda Adriana Zanotto